E aí galera, mais uma vez Reinaldo aqui em 4x4 com vocês aí, para fazer agora uma apresentação mostrando a diferença de tamanho das caixas frigoríficas Dometic com o Ice. Aqui nesse caso é a 55 litros, é aquela caixa que nós fizemos no vídeo que eu subi em cima delas e ela aguenta até 10 dias só com gelo no deserto, foi desenvolvida justamente para lugares onde não tem energia, difícil acesso de energia, que tem um ladrãozinho lateral, tudo bonitinho, dá para vocês procurar o vídeo aí. Nesse caso aqui é uma de 55 litros, nós temos uma régua aqui que dá para você usar para pescaria, medir o tamanho do peixe. Essa outra aqui é uma caixa de 42 litros, muito bonita também. Temos a régua também aqui de 45 centímetros, na 55, voltando um pouquinho, ela é 40 centímetros a régua. Depois temos aqui a bebezinha, a Júnior, 22 litros, olha para vocês aí que coisa linda. Uma caixa super reforçada, bonita, na 42 e a 55 tem a alcinha embaixo para poder fixar ela no porta-malas, no bagageiro da caminhonete, na caçamba, e aqui eu vou fazer um testezinho para vocês verem agora aqui, que vocês vão gostar muito. Se precisar usar aí, compra uma de cada modelo e usa como degrau para vocês subirem aí, ok? Fica vendo aí no vídeo, olha. Eu posso subir nela, aqui um, dois, três, a desistir de onde eu ia, voltando e embora, correto? Todos esses modelos aí, tem no site www.king4x4.com.br Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, dê um likezinho aí, e fique atento para as novidades que vocês vão receber, ok? Estamos sempre aí buscando inovação e coisas modernas para o off-road e o campismo nacional para serviros aí. Obrigado.